Vamos lá gente, estou aqui, lançamento do nosso seriado Acura, para contar um pouquinho de como foi esse processo, enfim, são 15, 16 quilos mais magro, uma barba que não é feita há mais de 4 meses, unhas que não são aparadas há mais de 4 meses, tudo isso para contar essa história, tão bem escrita pelo João Emanuel e pelo Marcos Bernstein, tão bem dirigida pelo Ricardo e pelo Gustavo, e vamos lá, assistam aí, Acura.